Minha casa é gostosa E a porta é espaçosa pra sair e pra entrar Minha casa é gostosa, muito boa pra morar Tem paredes muito firmes e um telhado pra brigar As janelas são bem grandes pra deixar a luz passar E a porta é espaçosa pra sair e pra entrar E a porta é espaçosa pra sair e pra entrar E a porta é espaçosa pra sair e pra entrar E a porta é espaçosa pra sair e pra entrar